Tinha transparente, você pode contar em qualquer loja do ramo, entendeu? Aqui temos 12 papeizinhos com os números de 1 a 12 1 a 12, vamos brincar de passar anel, olha, vem cá Vai lá, vai lá Vem cá, passa anel E tem o chicote em queimar do véio aqui também, ó Sai daí, menino Viu? Gente, ó, atenção, tá aqui os números Primeiro número é o seu Cada um pega um Cada um, vamos ver seu Qual seu número, qual seu número? Já fala logo aqui, ó 4 4, mostra ali pra câmera o 4 É o número 4 Então, a semana que vem vão estar aqui as candidatas Número 1 e número 7 Tá, então vamos ver daqui Então vamos ver Tem que anotar tudo isso, ô Guedes, depois você anota Tem o papelzinho ali, ele tava com quem? O papelzinho que o Guedes trouxe, cadê o papelzinho? Número 10 Você é o número... Então, semana que vem as garotas número 1 e 7, é isso, Natália? Isso Depois no próximo, a 2 e a 8 2, até agora não saiu a 1 e 7 Até agora, na semana que vem ainda não saiu Vamos ver, atenção Muita hora nessa atenção Número 1 Ela já vem semana que vem Semana que vem Agora você mudou, né? Ó o fio aí Ó o fio Vai lá, vai esticando, velho Vai esticando Vamos, atenção, pega o seu Vamos junto, tá tudo ligado na coleirinha aqui, ó Foi, dá um, dois, aí papelzinho, atenção O número é... 9 Ela tá calma, tá calmíssima Atenção Já passou o nervoso Vamos ver Número 6 Isso Tá faltando papel aqui, não tá não, gente? Ah não, tá tudo aqui, tá tudo enroladinho Número 5 Quem será que vai disputar com a moça? Já foi o número 1 Agora falta o número 7 Quem será? 3 Isso Vamos atrapalhar a moça aqui Dizendo, dá licença aqui O sovaco tá fedendo Mas eu preciso chegar próximo aqui Atenção Número 12 Esse negócio tá... Atenção, senhoras e senhores Qual será a das duas? Da semana que vem Atenção O seu número Esse é o seu que sobrou Atenção Número 11 Então é você Não é o número 7? Isso Então ela E quem tirou o número 1 As duas estarão aqui Isso Alice e a Michele Na semana que vem Então a sequência é a seguinte Pra você que tá em casa entender E como é que vai funcionar Mais ou menos a regra do sorteio As meninas foram sorteadas E 1 com 7 2 com 8 3 com 9 E assim até o 12 Certo? Entenderam em casa?